Desculpem a besteira, mas vamos no ritual. Pra que sonhar, a vida é tão desconhecida e mágica, dorme às vezes do teu lado, calada, calada. Pra que buscar o paraíso, se até o poeta fecha o livro, sente o perfume de uma flor no lixo e fuxica, fuxica. Tantas histórias de um grande amor perdido, terras perdidas, precipícios, faz sacrifícios e mola mil virgens, uma por uma, milhares de dias. Ao mesmo Deus que ensina prazo, ao mais esperto e ao mais otário, que o amor na prática é sempre ao contrário. O amor na prática é sempre ao contrário, ah, pra que chorar? A vida é bela e cruel, despida, tão desprezida e desata, que um dia acaba, acaba. Tantas histórias de um grande amor perdido, terras perdidas, precipícios, faz sacrifícios e mola mil virgens, uma por uma, milhares de dias. Ao mesmo Deus que ensina prazo, ao mesmo Deus que ensina prazo, ao mais esperto e ao mais otário, que o amor na prática é sempre ao contrário. O amor na prática é sempre ao contrário, ah, pra que chorar? A vida é bela e cruel, despida, tão desprezida e desata, que um dia acaba, acaba. Acaba Acabou Acabou Aplausos